Classificação automática de termogramas do pé utilizando técnicas de aprendizagem automática. As pessoas diabéticas têm anomalias na distribuição de glicose nas células, o que lhes traz muitas consequências. Dado isso, é possível que a circulação sanguínea dos diabéticos seja afetada principalmente nas extremidades do corpo, como os pés. Estes problemas nas extremidades são reconhecidos através do aparecimento de úlceras que são causados pelas altas temperaturas do pé e pela falta de sensibilidade do mesmo. A termografia é uma técnica que torna capaz a detecção das temperaturas da pele através de cores frias e quentes. Uma vez que o pé diabético é caracterizado pela normalidade da temperatura do pé, a termografia vem ajudar a prevenir estas situações. A avaliação manual de imagens médicas por humanos tem limitações, uma vez que existem fatores como a fadiga, a subcarga de informação, limitações visuais, entre outros, que podem afetar o resultado do diagnóstico. Por isso, os sistemas de diagnóstico assistidos por computador tentam encontrar características do pé diabético para os poderem classificar como tal. Não só são muito mais objetivos, mas também muito mais rápidos e eficazes. A metodologia deste estudo só se torna útil quando o médico tem registro dos pacientes de tempo em tempo, para que seja possível monitorizar a evolução da temperatura dos pés. Assim sendo, o uso da termografia e do sistema de diagnóstico assistido por computador funcionam como uma validação. Por exemplo, se for detectado um aumento na temperatura do pé, é um sinal de alerta do pé diabético. O principal objetivo deste estudo é ajudar na prevenção do aparecimento de úlceras nos pés, ou seja, do pé diabético, através da observação dos mesmos ao longo do tempo. Apesar dos resultados serem satisfatórios, é necessária uma base de dados muito maior, pois quanta mais informação obtiverem, mais fácil será realizar um diagnóstico do pé diabético cada vez mais assertivo.